Amigos e amigas da Nova TV Calaucatuas, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Estamos na entrada de conselheiro e o telespectador já tem imagens da obra da ponte em que já se colocou a plataforma e existe uma dúvida referente à população porque foi anunciado que a ponte seria mais alta ou de forma de arco a fim de que não segurasse as fortes chuvas. E pela visibilidade que se tem no local, parece que a ponte está sendo alicerçada, apoiada no mesmo nível da outra ou um pouco abaixo. Por isso os moradores ligaram para a Nova TV pedindo que se fizesse a reportagem. De qualquer forma, a obra está sendo feita, a ponte antiga, está sendo substituída por uma ponte com a estrutura com certeza mais resistente, mas a polêmica permanece referente à altura da ponte. E aí Música O nosso motorinho que está mostrando a obra, realmente ao que parece a estrutura da ponte é muito boa, e fica essa questão da dúvida referente à fluição das águas no rio Begalas, se a ponte vai ou não segurar as águas. Por isso, a gente pede às autoridades, os engenheiros responsáveis, os fiscais da Prefeitura Municipal, também da União, me parece que tem recursos federais, a fim de que verifique se a ponte está sendo construída da forma do projeto, pelo menos da forma que foi anunciada, no sentido, como diz no linguajar leigo, de não represar o rio Begalas. E assim, diminuindo os riscos de enchente. Então, aguardamos que as autoridades possam trazer maiores informações a respeito dessa dúvida da população do Distrito de Conselheiro Paulino. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone, vamos anotar aí, 2522-9058, anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Nova TV é a nossa força, 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 é a nossa força Obrigado.